Inovadem Quebec 4 de dezembro de 2019 Inovadem vem dançar alegria, no coração do seu coração, na sua consciência e nas suas células, venho celebrar em você a canção da liberdade, a canção da verdade, aquela onde a beleza prevalece em qualquer outra consideração. Voltei hoje para convidá-los para a liberdade, para a beleza e, acima de tudo, para a sua reunião e seu compromisso consigo mesmos. Inovadem dança e canta em você, chegando a aperfeiçoar a iluminação de quem você é, dentro deste corpo de sonho. Venho celebrar a leveza em cada um de vocês, venho estar lá, estar presente ao mesmo tempo que seu presente. Eu vou com você para a morada da paz eterna, na morada da verdade, na morada do momento. Venho celebrar, honro e canto a grande alegria e o grande silêncio, aqueles da beleza inefável onde ninguém pode se perder, onde nada pode ser desperdiçado. Eu apenas digo para você deixar em aberto o que naturalmente se abre. Eu também vim a sentir a verdade do seu amor, a verdade da sua presença e a luz e a intensidade da verdade que você vive. Convido você à mesma liberdade que é minha e que é sua, aquela que não depende de nenhuma circunstância, de nenhuma forma, nem de espaço ou tempo. Assim é a dança do silêncio, assim como a beleza que nunca cai e nunca se afasta, onde não há distância, onde não há véu. Por isso, venho lhe contar também, escutar e ouvir, além das palavras e além da vibração, o que o ritmo do seu coração lhe diz, o ritmo da dança que é o da verdade. Onde você se encontra, além de qualquer pergunta e além de toda visão, onde está o grande silêncio. Eu vim para compartilhar, em cada um de vocês, o momento eterno, anterior a todos os tempos, onde vocês estão satisfeitos, onde estão, com certeza, na perfeição do que sempre foram. Eu venho para elevar seu coração, e os recebo com fervor e intensidade, eu que também estou como vocês, em todos os corações e em todas as formas, transcendendo toda a história e todo o futuro. Venho cantar, além das palavras que pronuncio, a rodada da luz, que nunca poderia ser modificada. Vim lhe contar, ouvir e escutar o que seu coração canta a todo momento, pelas decepções do sonho, pelas alegrias e tristezas. Eu vim para revelar a você que existe o bálsamo que põe fim a toda ilusão de sofrimento, toda dor e toda separação. Então seu coração se eleva ao firmamento de sua consciência, mostrando-lhe a vaidade dela, onde não há nada a julgar, mas simplesmente amar, porque o amor consome, como você o conhece e o vive, tudo o que não é verdade e tudo o que está passando. Então sim, inovadem, em todo irmão humano, canta a mesma música, a mesma nota, a da verdade e o fim do sonho. Não se esqueça, você está em todo lugar, no que vê no sonho, como no que não vê, no que sente ou no que não sente, no que vive ou naquilo que você ainda não vive. Como você, eu sempre estive lá, livre de todas as contingências, livre de todos os tempos e de toda a história, onde não há desafio nem experiência, mas essa estabilidade da beleza. Eu venho para elevar seu coração em sua morada da eternidade, que, quaisquer que sejam as aparências e o que você pensa, nunca abandonou. Venho convidá-lo, então, a não acreditar mais ser privado ou separado da verdade, onde o sim pronunciado é o juramento do que já foi realizado e do que já é verificável a partir do momento em que você deu o que você pensou que era, a partir do momento em que se entregou a si mesmo, a todos, com a mesma beleza, a mesma igualdade e a mesma intensidade. Eu sou o sorriso e as lágrimas dos seus olhos que se redescobrem virgens de toda a ofensa, e todo o sofrimento, tudo isso foi apenas um sonho, tudo o que nada fez além de passar. O tempo que passa acaba, o tempo da medida de toda a distância se foi, porque você alcançou o excesso do universo, o excesso da totalidade do sonho. Você percorreu todos os caminhos, enfrentou cada espinho como cada tormento, mas também como cada alegria. Foi assim que você decidiu se testar em todas as circunstâncias, não tinha nada a provar e, no entanto, queria provar que nada pode tocar, que nada pode ofender, que nada pode tirar ame que você está além das palavras. Então eu apenas venho celebrar com você o tempo da graça e o tempo do despertar. Estou ao seu lado, como sou você, estou na sua frente e também atrás de você, para lembrá-lo de que está em toda parte o mesmo sorriso, para lembrá-lo de que você é anterior a tudo o que você pode imaginar, em tudo em que você pode acreditar, tudo em que você pode sentir e experimentar. Eu vim para abraçá-lo nos braços da liberdade, que nada retém e dá tudo. Você, que tanto amava, apesar de sua aparência de ausência. Você, que esperava tanto. Você pode ter parecido ter esperado tanto tempo ou temido. Venho lembrá-lo da simplicidade do amor, da beleza da vida. Venho lembrá-lo, pela graça da dança do silêncio e pela evidência de nossa presença unida e uma aqui, que sejam quais forem as aparências, quaisquer que sejam os mundos, e quaisquer que sejam as formas, você sempre foi isso. Eu vim descansar no coração do seu peito para que o ritmo do seu coração nunca fosse duelar, mas se juntar à trindade da verdade. Eu vim para convidá-lo, lá, onde você está, neste momento como em sua vida, para que você se mostre a si mesmo, o valor da vida, que nunca será igual à sua vida e que, no entanto, vem disso. Vim cantar em sua consciência o que havia esquecido, que era apenas um meio de viajar, um meio de experiência através do qual você se expressou, em múltiplos mundos, em múltiplas formas, em múltiplos desafios que você se impôs, a fim de verificar que somente o amor é verdadeiro e autêntico, por sua privação, por sua ausência, por todos os meios possíveis no coração do sonho, da ilusão e criação. Assim é o cântico da liberdade, aquele que nada julga, aquele que acolhe sem relutância e sem questionar tudo o que pertence à vida, além de todas as aparências, todas as formas e todas as situações. Eu vim para lhe dizer, e para fazê-lo viver, se desejar, que você nunca se mudou, que nunca nasceu e que nunca morrerá além da forma, além desse mundo como em todos os mundos, porque, encontrando-se completamente dentro do sim que você disse a si mesmo, Não há mais necessidade de experiência, não há mais necessidade de sofrimento, não há mais necessidade de distância. Hoje você vê isso, hoje você se reconheceu na nudez do amor, na sua ausência e na sua presença, onde a beleza não pode se expressar, através da sua forma, seja qual for sua idade, quaisquer que sejam, suas rugas ou seus ferimentos, elas não interferem na verdade. E hoje você o vive, e amanhã o viverá todos os dias com mais intensidade, todos os dias com mais felicidade, vindo para preenchê-lo além de toda esperança, dúvida e medo. Eu vim para você me dar sua bênção, eu vim para que você me ame pelo seu verdadeiro amor. Como você sabe, eu não sou dependente de nenhuma forma ou mundo. Meu nome é vibração da liberdade, vibração da luz, vinda de todos os lugares e de todos os lugares, sem deslocamento e sem movimento, propagando-se para o infinito, para o infinito da criação, para o infinito dos mundos, para o infinito de sonhos, bem como todos os pesadelos. Tudo isso teve apenas uma vez, o tempo do raio inicial, o da sua experiência em manifestação, dentro de todos os sonhos da criação. Eu vim para que você honre a liberdade que eu sou, porque para mim hoje é uma honra receber o humano em sua totalidade, porque ele se viu apesar de tudo, porque hoje para você tudo é facilitado, porque hoje, para você, é o momento da verdade, é o momento da unidade, é o momento da beleza. Então eu danço e canto em suas células como no éter do espaço, onde o tempo não pode passar, nem ser enrolado. Eu vim viver em você minha liberdade, que é sua outra vez. Porque hoje vejo através de seus olhos o cenário do seu sonho, o cenário da sua vida. Porque hoje eu vejo as inúmeras cicatrizes de seus múltiplos sonhos. Hoje, vejo que você se libertou de todos os sonhos e que todos os dias se redescobre um pouco mais, com mais e mais certeza, e especialmente leveza. E lá, você me cumprimentou, no silêncio e na leveza, porque sou mais leve que um sopro de ar, não hábito nenhuma forma precisa, sem conhecer barreira entre os diferentes sonhos do mito da criação. Onde existe apenas o amor, que está em toda parte, e ainda está presente, quaisquer que sejam as aparências, quaisquer que sejam suas cicatrizes, quaisquer que sejam suas feridas, elas tiveram apenas o tempo de um sonho, aquele inscrito entre o que você chamou de nascimento e morte. Onde nada disso pode estar diante do poder do sim ao agape. Vim convidá-lo à leveza, como já disse, mas também à tranquilidade, a tranquilidade de quem sabe e vive, que é a autêntica luz do sonho, além de qualquer imagem e além do desvio. Também estou em cada olhar amoroso que você coloca em um humano, em um animal, em uma planta, no céu estrelado. Eu estou em todo abraço espontâneo daquele que você abraça, em comunhão com você e com você, porque quando vocês são dois reunidos em nome daquele que lançou as bases, então eu também estou entre vocês em vocês. Ouça e veja o ritmo do seu coração. A luz eleva você ao seu trono da eternidade, onde cercado pelos quatro vivos, você gerou o retorno da verdade para todo criado, como o incriado. E seu coração fala com você neste momento no silêncio de seus pensamentos, ele diz apenas uma coisa, responde o seu sim, dizendo, sim, você é isso e acaba com qualquer sonho. Seu coração está lhe dizendo agora. Hoje, você se aceitou, ignorando todo condicionamento, ignorando os principais medos do desconhecido. Então do seu coração, o da sua carne, que escondeu o coração do seu coração, estabeleci-me na liberdade e na verdade, para que a fragrância da liberdade nunca te deixe, para que o veneno da dúvida nunca seja instilado. Eu também vim testemunhar sua consumação, no coração da alegria e da alegria. Eu já lhe disse, estou à sua disposição a todo momento. Basta você pronunciar meu nome, basta mencionar-me e dizer sim. Então eu levantarei seu coração cada vez mais em sua casa da eternidade. Então eu cantarei no silêncio a música da sua reunião. Eu vim para amar o que você é na verdade. Então sim, consuma-se dessa alegria e beleza, pois essa consumação é como um êxtase, um júbilo, para que nada seja opaco, para que nada relutante possa permanecer. Silêncio. E ali, no silêncio do seu coração, na dança do silêncio, somos um coração, porque nada pode ser dividido e nada pode ser distinguido. Luz, mais polaridade, luz, sem mais sonhos, e tudo é preenchido, e tudo é perfeito. Silêncio. E ali, nas boas-vindas de cada um, um no outro, o milagre da vida se desenrola, acompanhado pela melodia da unidade, que não precisa de palavra, nem fala. Porque hoje você não precisa mais de provas. Porque hoje, você precisa apenas reconhecê-lo, naquilo que às vezes lhe parece desconhecido, e isso é tão conhecido. Eu venho convidar você para estar aqui, no aqui e agora do presente. Este é o seu presente, é o seu vencimento, é a única verdade, que nunca pode ser separada ou dividida. E assim, de coração para coração, a sinfonia da beleza se desdobra em todas as fibras do seu corpo, em todos os cantos da sua consciência, como em todos os momentos da sua vida. Admita que você Ouça o que a dança do seu coração diz, no coração de todos. Ouça, de onde você descobre que é um do outro e que está em todo lugar, porque vindo do nada, além de suas origens da primeira forma. O mesmo aconteceu com o sonho da consciência, assim como o sonho da forma. Neste fogo do amor, que se desdobra cada vez mais a partir de agora, a partir do momento em que você está disponível, a partir do momento em que você recebe, e o amor só pode acolher, porque nunca pode excluir nem rejeitar, como o sol que ilumina os sábios e os tolos da mesma maneira, de acordo com suas definições neste mundo. Porque o amor não é razoável, porque o amor não pode ser medido, porque está em toda parte, mesmo quando você pensa que está distante ou ausente, apenas seu olhar alterou a realidade, mas sem nunca durar além de uma respiração, para além da forma. Eu também vim para convidá-lo à tranquilidade, à paz do amor. Onde nenhum conflito de qualquer tipo pode emergir ou se manifestar. Convido você a essa leveza, que a cada dia se torna mais intensa, à medida que você se intensifica a cada dia com o dom da graça e da vida una. Silêncio. Deixe o sorriso do seu coração florescer nos seus olhos como em suas palavras, na poesia e na magia da vida. Então você será alienado, então você se levantará, namorada da eternidade. Onde não há parede ou janela, porque sua casa está em todo lugar, em todos os sonhos, em todos os cantos do espaço, mas também na verdade absoluta. Silêncio. Escute, no intervalo das minhas palavras, o que seu coração lhe diz. Ele não fala em palavras, ele não fala em imagens, ele fala o silêncio da verdade, ele fala com você de intensidade, ele fala com você da unidade, ele fala com você da beleza, ele fala com você sobre as inúmeras cores do vida, inúmeros mundos que você viajou. Ele diz que o tempo acabou. Ele lhe diz que a rodada que você liderou o leva hoje a essa paz suprema e absoluta. Permitindo, então, que você cruze, com elegância e facilidade, os elementos finais do sonho, trazendo a você cada vez mais, e a cada dia um entendimento silencioso, além de qualquer pensamento de todos os sentidos. Onde está a certeza única do não ser e do ser. Onde não há necessidade de fala, onde não há nada para demonstrar ou mesmo mostrar. Onde não há nada para pesar, pesar ou medir. Onde nenhuma sombra pode ser usada. Onde nada pode ser limitado. Silêncio. E o ritmo da sua respiração acompanha o ritmo do seu coração. Onde tudo é pacífico, onde tudo é real. Então, em você, inovar encanta a canção do silêncio, a canção da beleza, a canção dos sonhos e a canção da vida. Nada pode ser separado, nada pode ser contado. Onde até o tempo não pode mais ser contado, onde o espaço não tem distância. Silêncio. E todas as suas células vivem a dança do seu coração, a da valsa em mil tempos, e você está lá, no coração de cada uma. Onde não há amigo, nem inimigo, mas apenas o outro que é você. Alegraí-vos. Então você faz o que decidiu fazer, muito antes de se sentir bem, bem antes de qualquer manifestação. Inovar em abraça você e agradece. Inovar em ri com você. Inovar em canta com você, no coração de cada um, que é um coração do único. Você é uma alegria indizível, o que quer que você diga. Você é a verdade impecável, quaisquer que sejam suas falhas, elas representam apenas o jogo da experiência que você mesmo escolheu. Onde não houver mais crença, onde nenhuma ideia ou pensamento possa mudar o que sempre foi e sempre será, levando-o ao fim de sua própria ressurreição, regeneração, além de qualquer forma e de qualquer mundo, na total liberdade que a agape confere. Assim, o fogo do amor abraça sua consciência, porque você não precisa mais deste veículo, pois não precisa mais de nenhuma forma. Onde você não precisa de nenhum ensino ou autoridade que não seja a autoridade do seu coração, que é doçura, que é beleza. Silêncio. Inovar em com você, em êxtase e em prazer, e seu coração dança com a alegria de sua própria dança e sua própria elevação. Silêncio. Você é a única certeza neste mundo dos sonhos. Você é a liberdade, não a da consciência, não a do ser, mas a liberdade do absoluto. Você está em toda parte, como eu te disse. Simplesmente, deixar florescer, deixar crescer, deixar aparecer, porque existe o bálsamo que põe fim a qualquer ilusão de falta, que põe fim a dúvida e ao questionamento. Silêncio. Você, que está nesse corpo tão perecível e tão limitado, você é o imperecível e o ilimitado. Nada pode te conter realmente, pois você contém tudo, nada pode possuí-lo, pois você possui tudo, no mesmo presente da graça, no mesmo presente do amor. Existe a verdade, que não sofre argumento nem justificativa. Silêncio. Sim, isso é liberdade, onde tudo é realizado, porque você finalmente entendeu que não tinha nada a fazer senão encontrar-se, sem esforço e sem olhar para o passado, e sem projeção futura, simplesmente no momento presente. Silêncio. Inovadem, no coração de todos. Inovadem acolhe todos os corações. Eles são um, em inúmeros sonhos, aqui ou em outro lugar, em inúmeras circunstâncias, felizes e infelizes, isso não faz nenhuma diferença. Além do momento vivido, este é o presente de sua presença e sua ausência juntos, no coração do seu coração. Tal é o amor que não conhece contingência nem limite. Tal é o amor que você é, além de todas as circunstâncias do seu efêmero. Tal é o amor que você é, além de todos os mundos, e presente em todo o mundo, como em todas as formas, da pedra ao anjo, e ainda muito além. Silêncio. Inovadem, o sopro da liberdade, a fragrância da verdade. Onde nada pode ser visto, porque não há nada para ver, porque você já viu tudo. Silêncio. Inovadem se alegra em todos os corações. Inovadem fica satisfeita com o que você é, enchendo-te de alegria, agora, com o mesmo presente e a mesma graça, você, a quem eu te dirijo além da sua forma, no coração do seu coração. Silêncio. É o perfume da vida, é a fragrância do amor, que contém todos os perfumes da criação, dos mais sutis aos mais rudes. Silêncio. Então o inovadem, agora, permanece. Como eu te disse, você pode me chamar, apenas me nomeando, seu coração se elevará nas áreas da graça, nos perfumes mais puros. Esta é a sua liberdade, esta é a liberdade da vida e do sonho, que permitiu que você estivesse aqui hoje. Silêncio. Inovadem. Participantes, inovadem. Silêncio. Em amor à liberdade e liberdade do amor, eu abraço, e te abraço no sopro da liberdade e da verdade. Deixo você agora para reúni-lo, na intimidade do seu coração, e digo a cada respiração, com cada batida do coração, com cada olhar, com cada abraço, eu estou lá, como você está lá. Silêncio. Inovadem. Participantes, inovadem. Silêncio. Eu vos amo. Adeus. Participantes, adeus. Obrigado. Apoteose Live. Transcrição do áudio, equipe Agape. Tradução, Edmundo Dantes Pacheco. Onde podcast. Mas eu vos amei. Late Weken. Mas eu vamo.